Oi mamães! Mamães, hoje eu vim falar de um assunto realmente que incomoda muitas mamães. Quem aí tá passando a madrugada toda em claro cuidando do bebê? Gente, quando eu penso o que eu passei nos primeiros meses com a Maria Alice, gente, não tá escrito. E eu lia muito a respeito, eu procurava entender o comportamento do bebê. O bebê, quando ele nasce, ele ainda está se adaptando à vida fora do útero. Então ele não sabe o que é o dia, o que é a noite. Ele não sabe a hora de dormir, a hora de acordar. Ele acorda quando ele quer. Pode ser a fralda muito cheia, pode ser um desconforto no berço, pode ser a posição que você colocou de ladinho, pra ele dormir, tá com desconforto. Pode ser a temperatura, os bebês eles são muito sensíveis à temperatura, ao frio e ao calor. Mas a gente passa, pode ser fome também, o bebê quer mamar, né? A gente passa cada sufoco. Eu lembro que eu tenho uma amiga que ela perde assim as contas de quantos filmes já assistiu de madrugada, não é? E eu tenho certeza que vocês também. Então, gente, eu tenho um vídeo aqui no YouTube, como fazer o bebê dormir a noite toda. E eu aconselho vocês a assistir esse vídeo. Lá eu dou dicas, ó, maravilhosas, o que eu consegui fazer a Alice dormir a noite toda. O que dizem, né, é que quando chega os 4 meses, o bebê costuma dormir a noite toda, 8 a 10 horas, né? O que costuma dar um alívio, né, para a mãe. Mas, no caso de algumas mamães, eu vejo que essa não é a realidade. Algumas mamães, depois dos 4 meses, ainda continuam com aquela dificuldade do bebê dormir de noite, de passar. O bebê passa a noite em claro e quando o sol tá nascendo, 6 horas da manhã, é que o bebê vai dormir, né? O bebê dorme de manhã e passa a noite em claro. Então, o que me ajudou, uma das coisas que me ajudou muito é a fazer a Alice dormir foi o som do útero. Aquele sonzinho, né, que ela se familiariza, ela sabe, né, que ela tá num lugarzinho assim, aconchegado. Então, você pega o bebê, se balança aqui, pra ele sentir assim, teu colo e aquele sonzinho do útero vai ajudando o bebê a dormir. Quando você coloca ele no ninho, no berço, né, onde ele dorme, aí você ainda continua no celular com o som do útero, né? Isso, gente, ajuda muito, muito mesmo o bebê a dormir. Então, essa é a minha dica de hoje e eu vou deixar aqui vocês com esse som. Beijo, mamães! Tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí